Há poucos meses das eleições presidenciais iranianas, a luta pelo poder e influência está ao rubro no Irão. Foi detido o antigo procurador Saeed Mortazavi, forte aliado do presidente, conhecido nomeadamente por estar por detrás da repressão dos protestos das eleições de 2009. As autoridades não revelaram os motivos da detenção, mas a agência noticiosa persa Fars referiu que a morte de três populares por tortura durante os protestos de 2009 poderia ser a causa direta. No entanto, no Parlamento, a luta entre o presidente Mahmoud Ahmadinejad e o presidente da Assembleia, Ali Larijani, aqueceu em torno justamente do homem detido esta terça-feira. No dia anterior, Ahmadinejad acusou a família de Larijani de corrupção ao tentar defender o ministro do Trabalho exonerado das funções por insistir em manter Mortazavi como diretor da Segurança Social. O presidente reproduziu mesmo uma gravação comprometedora de uma conversa entre o irmão de Larijani, Fazel, e Mortazavi.